E aí galera, tudo bem? Quem fala é o André. Estava estalando uma zisca aqui hoje e olha o que eu achei. Borá, conhecida como jataizão, num tronco bem grosso, dentro da cidade aqui. Show de bola. Deixa eu correr aqui que as bichinhas já estão me atacando. Grande abraço a todos. Deixe seu like e se inscreva no canal. Abraços.